Olá, nesse sábado 28 de maio de 2015, a prefeitura de Iguarapuava realizou a abertura da Toca do Coelho ali na casa do imigrante. A partir das 7 horas, muita gente, muitos visitantes, pelo primeiro dia, passou ali na Toca do Coelho, na casa do coelho. A casa do coelho, ela vai, durante essa semana toda, recebendo visitantes a partir das 7 horas da noite, ali na casa do imigrante. Como você pode ver nas imagens, várias pessoas, mais de 300 pessoas hoje, passaram ali na abertura da Toca do Coelho em Iguarapuava. Através da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, preparou várias surpresas para a Páscoa de 2015, para esse ano, para alegrar as famílias, as crianças, o pessoal de Iguarapuava. A gente tem uma surpresa, grande surpresa, a gente espera para os visitantes que passarem durante a semana, a gente ali na casa do imigrante, na Toca do Coelho, que abriu nesse sábado, a gente aqui em Iguarapuava. A gente as visitas funcionam a partir, todo dia a partir das 7 horas da noite, das 19 horas, a gente aqui já está aberta, a gente com grande surpresa para os Iguarapuava, na Toca do Coelho. Obrigado.